E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais esse conteúdo. Aqui é Thiago Simões e hoje eu queria falar um pouquinho, esse vídeo vai ser bastante específico para um tipo de pessoa, um tipo de indivíduo, que são os bravos empreendedores. Já faz um pouquinho de tempo já que eu queria fazer esse vídeo, principalmente para você que tem qualquer tipo de negócio, está tentando fazer as coisas e não está conseguindo. Eu recebo vários e-mails, às vezes as pessoas vêm conversar comigo, principalmente pessoas que empreendem na área de internet marketing, mas esse conteúdo serve para qualquer coisa. Aliás, não serve só para o empreendedorismo, serve para qualquer área da vida profissional, se você está querendo se destacar na sua produção, se você trabalha com coisas relacionadas com arte, com esporte, com coisas de criatividade de uma maneira geral, o empreendedorismo de forma geral. Eu espero que esse conteúdo sirva bastante para você. Porque uma coisa que é bastante comum que eu vejo acontecer, e eu tenho certeza que você também, é que é muito fácil a gente aplaudir as pessoas que estão conseguindo ter sucesso, o sucesso estrondoso. Principalmente em questão financeira, a gente vê muita gente tendo sucesso, fazendo as coisas, parece que o cara tem o toque de midas, tudo que ele coloca a mão, vira ouro, parece que dá tudo certo para ele. É muito fácil tirar o chapéu para essas pessoas. Mas o conteúdo de hoje vai para você que está tentando, tentando, tentando. Às vezes as coisas parecem que não estão funcionando muito bem, mas você continua lutando, porque sabe que é uma questão de tempo até que o sucesso bata a sua porta. Eu estava vendo algumas, eu já falei isso algumas vezes aqui, de pessoas comuns, porque eu acho que a única diferença das pessoas que têm enorme sucesso para a gente, e eu me incluo isso daí, é que elas continuaram tentando até que as coisas começaram a acontecer. E todas as pessoas, se você pensar em qualquer pessoa que você admira na área da, sei lá, na área de esporte, na área da cultura, na área do empreendedorismo mesmo, de forma geral, você vai poder entender que essas pessoas chegaram lá e começaram meio que quase no anonimato. vão servir de uma chiquinha de café. Elas chegaram lá no anonimato, não começaram de uma forma estrondosa, não começaram, não chegaram ali já arrebentando a boca do balão. Eu estava vendo, por exemplo, os Beatles. Eu não sei se vocês sabem a história dos Beatles, uma das maiores bandas de todos os tempos. Os caras começaram a tocar numa boate de striptease. Eles começaram assim. Você pega a J. Cal Rowling, que é a autora do Harry Potter, era uma mãe ali que estava lutando para sustentar a família dela. Quando ela estava começando a escrever o Harry Potter, foi rejeitada por diversas editoras, assim como foi Stephen King também. Mas continuou lutando até que as coisas começaram a acontecer. o Harrison Ford, o famoso Indiana Jones, o Han Solo, o cara, se não me engano, era marceneiro até os trinta e poucos anos e tentava algumas coisas ali com o cinema e não estava conseguindo. Então, na verdade, a mensagem que eu queria passar aqui para vocês nesse conteúdo é o seguinte. O sucesso é uma questão de tempo. Se você está fazendo as coisas que você sabe que você precisa fazer. Eu não estou falando aqui que você vai ter um enorme sucesso se você não faz absolutamente nada para você conseguir conquistar o sucesso, para você conseguir chegar onde você quer chegar. Estou falando aquelas pessoas que trabalham bastante mesmo. Levantam cedo, acordam tarde, trabalham todos os dias e às vezes as coisas não acontecem. É para você que eu estou falando, tá bom? Para você. Para as pessoas que sonham com o sucesso, vão fazer outras coisas, vão ficar, sei lá, passando o tempo com outras coisas, esse conteúdo não é para você. Você nunca vai conseguir ter resultado se você realmente não fizer as coisas. Mas para quem está fazendo e está com dificuldade, é mais uma mensagem de dizer que o sucesso vai chegar. Se ele não chegou ainda para você, não significa que ele não vai chegar logo. Eu vejo isso muito, mas muito mesmo com as pessoas que eu converso. Às vezes as pessoas começam a empreender hoje e já querem ter sucesso amanhã. Isso daí, invariavelmente, não funciona. Não existe isso em nenhum lugar, em nenhuma empresa, em nenhum negócio que foi criado. É tudo preciso que a gente dê tempo. Então, mais uma vez, se você está fazendo as coisas que você sabe que você precisa fazer, se você está atendendo bem o seu cliente, se você, por exemplo, trabalha na área de internet marketing, a maior parte do meu público que vê o meu conteúdo está interessado, se você está ali fazendo o que você tem que fazer, se você está criando conteúdos, artigos em blogs, fazendo vídeos, colocando mesmo as coisas que você precisa colocar na cara do seu público, se você está fazendo de forma consistente, continue fazendo mesmo que os resultados não estejam aparecendo. se você está fazendo as publicidades que você sabe que você precisa fazer, está investindo, às vezes, dinheiro. É claro, você tem que colocar a mão na consciência e ver se realmente isso está dando resultado para você em termos de métricas. Mas se você sabe que esse é o caminho, essas pessoas de sucesso, elas estão fazendo isso, comece a copiar o que elas estão fazendo. E não imagine que as coisas vão ser diferentes para você. Elas não vão ser diferentes. Se você fizer o que as pessoas de sucesso estão fazendo, você vai conseguir ter sucesso. É mais uma injeção de ânimo que eu queria passar para você. Esse vídeo eu estou fazendo de uma forma bastante específica para algumas pessoas que eu tenho em mente, que eu vou compartilhar, mas por que não gravar elas aqui e deixar bastante público, para que outras pessoas, fora essas aqui que eu estou pensando na minha cabeça, que eu quero compartilhar esse vídeo, e você vai receber esse vídeo, para que outras pessoas possam ser impactadas também com essa mensagem. Tá bom? Então espero que você tenha gostado dessa mensagem que tenha dado uma chacoalhada aí para você. Se você ainda não se inscreveu aí no canal, se inscreve logo aí. Clica no sininho para você receber as minhas notificações que o YouTube manda, toda vez que a gente publicar conteúdos novos aqui. Se você quiser receber as minhas missões sobre empreendedorismo, sobre diversas coisas relacionadas ao sucesso, vou deixar o link para você se inscrever, para receber por e-mail as minhas missões gratuitamente. Tem ali nos cards também, só você clicar ali em cima para você ser redirecionado para a sua inscrição. E se você tiver interesse em aprender, empreender de forma profissional na internet, na área de marketing de filiados, promovendo produtos e serviços de outras pessoas, e tem um rendimento e um estilo de vida muito bacana, eu vou deixar o link também na descrição do vídeo para você conhecer o meu curso, Afiliado com Resultados, que tem sido um sucesso de vendas e tem feito muita gente conseguir criar o seu primeiro negócio lucrativo pela internet. Beleza? Se você tiver algum comentário, deixa os comentários também logo abaixo. Se quiser também entrar em contato comigo para perguntar qualquer coisa, tem meus contatos, vou deixar na descrição do vídeo também, tem ali no meu blog, ali na opção de contato, você consegue falar comigo. Beleza? Desejo para você muito sucesso. Abração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.